Quando se tem um coração ferido Lembre que o tempo ameniza e mostra a direção Seguir em frente e deixar partir Caminhar de cabeça erguida Não há situação que não melhore Não há dor que dure para sempre A fé no futuro é a força que nos move Não desanime, coisas boas tem pra quem esperar A decisão está em suas mãos Tudo é possível quando se acredita Viver e deixar viver Liberdade é uma conquista Venha seguindo uma trilha Que já não tem mais tempo e razão de ser E no desvio que escolhi Encontro a alegria de viver Nunca vou esquecer seu colo Onde me embalei por tanto tempo Agora nova chance me dou Indecedida Se morir de bom no vento A decisão está em suas mãos Tudo é possível quando se acredita Viver e deixar viver A liberdade é uma conquista A decisão está em suas mãos Tudo é possível quando se acredita Viver e deixar viver A liberdade é uma conquista A decisão está em suas mãos Tudo é possível quando se acredita Tudo é possível quando se acredita Viver e deixar viver A liberdade é uma conquista A liberdade é uma conquista A liberdade é uma conquista FEMIÇ 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 Tchau, tchau.